Olá meus caras, meus pequenos caras, como vocês estão? Hoje a dica vai ser sobre pronúncia e sobre speaking. Dicas de como você estudar speaking e dicas de pronúncia. Por que eu estou vinculando as coisas? Porque muita gente, eu conheço muita gente que sabe ler bem inglês, que entende bem inglês, mas na hora de falar é um desastre. Tanto é que a maioria das pessoas que quer estudar, que quer estudar inglês, que pede, pô, como eu não estava querendo uma aula, eles quase nunca, quem quer uma aula assim, quem você vê que é mais avançado, entende alguma coisa, quase nunca eles querem coisa pra ler, coisa pra ouvir, porque eles já fazem isso em casa. Eles querem conversação, eles querem conversar, eles querem aprender. E aí, uma dica que eu posso dar pra você aprender speaking são duas. Primeiro, ouça, ouça muito. Ouça vídeos, né, podcasts, séries, ouça música e fale. É o que eu sempre falo aqui. É prática. Você só começa a ler melhor quando você lê. Você só começa a falar melhor quando você fala. Prática. Mas aí, não faz uma prática louca, não. Não faz que nem eu, que às vezes pega a câmera e fala que não é maluca, não. Não. Então, pega, sei lá, um filme que você tá vendo, parou numa frase, repete aquela frase, vê o que ele tá falando, vê a cadência que ele fala, né, o ritmo que ele fala aquela frase, vai pegando, ah, what about this, what about that, hum, então ele faz assim, what about, massive, sabe, alguma palavra que você acha difícil. Às vezes eu fico, eu assisto séries, eu fico repetindo também. Ah, isso aqui você fala assim, whatever. Entendeu? Algumas expressões, vai pegando e vai fazendo esse jogo, né, vai repetindo as palavras. Ouve, repete, ouve, repete. Porque é assim que você vai pegar a questão da língua. É assim que você vai entender. Pega seu celular e grava você falando. Quando você aprender essas coisas, você pega seu celular e grava você falando pra você ver aquilo que você ainda tá errando, pra você ver a fluidez com o que você fala, entendeu? Compara com as coisas que você ouve, entendeu? Porque aí você vai aprendendo expressões, você vai aprendendo gírias, que nenhum curso te explica. Nenhum curso te ensina, tão bem quanto a vida. Tá, você aprende, você aprende alguns jogos de palavras, você aprende algumas expressões em inglês, você aprende isso em cursos de inglês. Mas, assim, mesmo, 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 você aprende ouvindo e falando. Por exemplo, um exemplo de uma palavra que eu aprendi esses dias, que eu não usava muito, eu não sabia, assim, que usavam tanto massive, pra dizer que é, tipo, uma grande quantidade, uma enorme quantidade, né, que é muita coisa. Normalmente eu falava huge thing, a big thing, né, mas a pessoa falou a massive alguma coisa. Agora eu não me lembro qual foi a frase. Então, tipo assim, se eu não tivesse ouvindo inglês, eu não saberia, entendeu? Então, assim, ouçam muito e pratiquem. Falem. E eu falo com o espírito direto. Eu pratico. Às vezes eu pratico até os próprios diálogos. Enfim, esse, esse é um aspecto, né? A outra coisa que eu queria dizer, e agora é assim, do fundo do meu coração, inglês. É uma língua. É o que eles chamam de stress language. Nós, no português, temos uma língua que é chamada de língua silábica, né? Sei lá, batata, cachorro. Enfim, nós temos uma língua que ela é essencialmente silábica. Ela tem jogos de acentuação, que podem, inclusive, dependendo da emissão de vogal e da acentuação, mudar a palavra. Pode. Mas isso, comparado com o inglês, é isso aqui. Tá? Isso, em português, comparado com o inglês, é isso aqui. O inglês é o que a gente chama de stress language. Que, eu não sei traduzir isso ao pé da letra, assim, mas é uma língua baseada, baseada na acentuação, digamos assim, da palavra. Eu entendo a ideia, mas eu não consigo passar isso de uma forma que convença. Mas é aquela coisa que, tipo assim, a emissão da vogal, 80% dos casos muda tudo. Entendeu? A emissão, a forma como você fala, muda absolutamente tudo. Em português, a gente tem sete vogais. Eu tô falando aqui de fonética, tá? Eu tô falando de sons, de vogal. A gente tem sete. A gente tem cinco grafias, mas a gente tem sete. Tanto é que a gente tem acento. Né? O acento não tá ali à toa. De amor. O acento não tá ali à toa. Mas, enfim. A gente tem. Vou tentar fazer na ordem que eu aprendi. I, E, 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 A, O, O, U. Tá? Linguistas me corrijam. Obrigada. Em inglês, e não me pergunte quais são, porque eu já não me lembro. Tá? Isso aqui tá vindo de cabeça. São onze. São onze. Tá? Inclusive, tem um em uma região que a gente não tem em português, que é o ã. Tem várias, vários fonemas, várias coisas assim que a gente não tem em português. É o bicho. Fonética em inglês é um outro mundo. Enfim. Isso aí já mostra o tanto mais de possibilidades que a gente tem com a fonética do inglês em relação ao português. Isso significa que se você muda um avogal, se você fala um ã, ao invés de falar um A, ou um É, ao invés de falar um ã, eu tô chutando aqui total, tá, gente? Se você muda isso, você muda a palavra. Você muda o sentido, você muda tudo. Entendeu? Você muda absolutamente tudo. Então, pronúncia é muito importante. Quando eu falei da dica do speaking, não é só pelo speaking. Não é só pra você aprender a falar, mas pra você aprender a falar com a pronúncia correta. Pra você não cometer erros, sabe, de ter confusão. De você querer falar praia e falar outra coisa, né? Ao invés de você falar bitch, você fala bitch. Ao invés de você falar dear, que é querido, você fala there, que é ousado. Ao invés de você falar best, que é melhor, você fala beast, que é fera. E tem vários, né? Só a palavra... Eu vou falar aqui uma das variações, né? Só a palavra weak. Tem três formas diferentes de escrever e se falar. É o weak, o weak e o weak. É que é muito difícil pra mim fazer isso. Tem duas que, inclusive, eu não sei a diferença direito da pronúncia. É bem complicadinha, mas enfim. Isso aí, eu falei três coisas diferentes. Eu falei fraco, semana e, se eu não me engano, é ruim, mal. Se eu não me engano. Então, assim, cuidado com a pronúncia. Outra coisa. Pronúncia é diferente de sotaque. Tá? Vou falar nisso. Aceite que você é brasileiro. Seu sotaque não é nativo. A menos que você tenha se mudado quando pequeno pra lá, ou já tá morando a uma cacetada em algum país falante de língua inglesa, você é brasileiro. E seu sotaque é de brasileiro. Okidoki. E você fala inglês e tá tudo bem com seu sotaque de brasileiro. O que eu disse é que, tipo, eu tava falando com um forte sotaque. Mas eu tava falando certo. Eu tava falando com a pronúncia certa. Não tem como confundir a pronúncia da forma que eu falei. Eu só tava falando com um sotaque extremamente forte. Mas tava correto. Entendeu? Não confunda isso com falar errado. Porque o brasileiro, e isso é normal, nossa língua, tipo, a gente... O que a gente fala é basicamente o que a gente escreve. E a gente quer passar isso pro inglês. Só que quando a gente passa isso pro inglês, a gente cria um problemão de pronúncia. Entendeu? Então, fica ligado nessa dica. E cuidado com a pronúncia. Escuta bastante. Vê a diferença de grafia. Vê como se pronuncia aquela grafia. O E e o A se pronuncia diferente do que só o I, ou só o E, ou dois Es. É diferente. Entendeu? Estuda essas nuances. Estuda na prática essas nuances. Ouve. Presta atenção. Repete. Esse negócio de repetir, isso não é brincadeira não, gente. Não é coisa de, ah, pra quê? Já me corrigi. Não. A pessoa te corrigiu. Repete. Entendeu? Se não sabia falar, tem a palavra re-russe. Eu não sei falar re-russe. Aí é uma professora, ou sei lá, quem a gente fala assim, não. É re-russe. Repete. Re-russe. Vai devagarzinho. Re-russe. Sabe? Até conseguir falar direito. Porque é isso que vai fazer você ser um falante melhor. E vai evitar muitos problemas na língua. Muitos problemas. Tem muita palavra que a gente fala, a gente quer falar uma coisa, e a gente fala outra completamente diferente. Então, fica ligado nessas dicas, e não tenha vergonha de falar, não tenha vergonha de errar, não tenha medo, porque é errando o que você vai aprender. Okidoki. Okidoki. Eu espero que vocês tenham gostado. E já se inscreve no canal, já curte, compartilha, e me segue no Instagram. Beijo.